Fala trailerados, tudo bem com vocês? Tudo em ordem aí? Estamos mais uma vez voltando ao tema polêmico da simulação dos carrinhos. A gente está voltando a esse tema, se você caiu de paraquedas aí, já veja o vídeo anterior, eu vou deixar um card aí para você, para facilitar a sua vida, assiste antes para você entender. Algumas pessoas ficaram até ofendidas, questionaram, enfim, questionaram de onde eu tirei aquilo, que imagina e coisa e tal. Então, esse vídeo é para a gente poder, enfim, esclarecer algumas coisas com fontes mais fidedignas, explicar um pouco melhor, enfim, convidar vocês a refletir, a se desarmar e a entender o ponto de vista aqui, para depois a gente poder discutir em um certo nível científico, ou pelo menos, para que você possa refletir sobre as coisas que eu coloco. Pensa aí em cima dos dados que eu vou passar daqui para frente. Bom, então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e fica até o finalzinho do vídeo para você poder, como eu, aprender um pouco mais sobre esse assunto, porque cá entre nós eu aproveito essas oportunidades para ir para pesquisar, para rever meu ponto de vista, para entender como é que é o funcionamento, e estou voltando, para voltar a explicar, eu acho legal aprender, mesmo com o questionamento, mesmo duvidando, eu me abro, eu acho legal você fazer isso também, se abrir para as informações e ir lá pesquisar, ver, e não só rebater por rebater, como algumas pessoas fazem, que não leva a nada. Então, eu conversei, eu até anotei aqui, para vocês terem uma ideia, o currículo, o professor doutor Marcos Amatucci, que é doutor, vamos começar no começo, pela ordem cronológica, ele é licenciado em ciências com concentração em matemática, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Tibirissá de São Paulo, doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC de São Paulo, tem pós-doutorado na FGV, ele é doutor em administração pela USP Universidade de São Paulo, mestre em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e professor do programa de... até perdi aqui, tanto título que tem o cidadão aqui... pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor do programa de mestrado e doutorado em gestão internacional da Escola Superior de Propaganda e Marketing, da qual, aliás, ele foi diretor também, pesquisador de filosofia da ciência do comportamento organizacional, tem diversos livros, diversos artigos escritos, inclusive sobre automobilismo. Dá uma pesquisada no Google, eu já deixei o nome dele aí embaixo, e aí vocês vão conferir esse currículo todo. Bom, primeira coisa que o professor indicou, né, como todo bom professor, assim, ó, isso aí é um modelo, eu vou te mandar um texto para você ler sobre modelos, eu estou deixando no link aí, para vocês também lerem e poderem entender um pouquinho mais sobre modelos, que é legal, até para esclarecer mais esse assunto de uma maneira exente, é um texto longo, é um texto científico, é um texto complexo, mas, assim, não que eu tenha entendido 100%, mas, assim, eu li, reli, e alguns trechos foram bastante interessantes, né, então, o que que eu aprendi dessa leitura aí, é um texto sobre modelos, né, modelos, eles são representação da realidade, uma simulação de uma situação real, para que a gente tire algumas conclusões e se prove ou não alguma teoria. Isso é um modelo. Muito bem. Para que que servem os modelos? Ah, em vez da gente mandar o homem para a Lua, e ele ficar morrendo a cada tentativa que não dá certo, a gente cria os modelos, faz os testes, e depois, quando se confirmam as teorias, a gente manda o homem para a Lua com uma perda humana e de material muito menor. Então, isso é um modelo, né, vocês imaginem, para a gente fazer essa experiência do carrinho, do carro, né, com o trailer e com o deslocamento de peso, se a gente fosse pegar um carro de verdade, dirigido por uma pessoa, com um trailer de verdade, e fosse jogando peso até descobrir a real situação. Então, a gente precisaria fazer um modelo para descobrir esse tipo de reação, quais as, vamos dizer, as forças envolvidas para que esse modelo representasse a realidade. Muito bem. Além disso, né, o que eu aprendi no texto e na conversa, né, com o professor, é que o modelo pode apresentar algumas características, algumas leis da física, nesse caso, ele até apresenta, mas elas não são aplicáveis, elas podem ou não ser aplicáveis na vida prática, mesmo sendo, as leis da física sendo verdadeiras. Então, vamos voltar para esse exemplo aí. Ah, um deslocamento de peso pode causar aquele efeito? Talvez possa, porque aquele modelo é tão ruim que nem isso se consegue extrair. Mas, na teoria, se a gente for ao extremo, tudo bem, talvez aconteça, né, porque eu vou falar daqui a pouco sobre, sobre a, vamos dizer, a construção de um modelo, como poderia ser, ou como é essa construção desse modelo, dos carrinhos, vocês vão perceber que não tem a menor condição de aquilo representar a realidade, né. E o que eu disse no outro vídeo? Eu disse no vídeo apresentado, que eu deixei o card ali, que vocês podem conferir, que esse modelo é uma bobagem, que não representa a realidade. E no minuto 7, eu digo explicitamente, eu vou até reproduzir aqui e seguir, a seguir, que não é que isso não é verdade. Eu falo isso no outro vídeo. É que para ser verdade, é preciso que exista muito desequilíbrio e determinadas circunstâncias. Não é que isso não é verdade. É que para isso ser verdade, é preciso que exista muito desequilíbrio. É preciso que exista muito peso. e é preciso que existam circunstâncias, né. Então, vamos dar uma olhada assim, como é que era a questão lá do... do trailer. Mas aí as pessoas não estão interessadas, né, em ver o vídeo todo. Você percebe pelos comentários que muitas dos comentários a pessoa não assistiu o vídeo, ela assistiu o comecinho, já resolveu rebater. Ela não percebeu o intuito do vídeo, ela não refletiu sobre os dados. Então, é só voltar lá e assistir que vocês vão perceber. Mas, voltando à questão dos modelos aqui, né. Eu tenho aqui meu, né, da minha coleçãozinha aqui, dois trailers. Este trailer, que é grande. Vou colocar aqui na minha cabeça, perto da minha cara, para vocês verem o tamanho dele. E este trailer aqui, que é pititinho, né, ele é menorzinho. Então, estes dois trailers aqui, que poderiam... Este aqui eu ainda tenho uma Nissanzinha, frontiezinha, para fazer parzinho com ele, tá. Então, ele se encaixa aqui, né, ele tem até o engatezinho, né. E aí, você tem aí o conjunto trailer mais caminhonete. Muito bem. Estes dois... Essas duas miniaturas, elas representam um trailer real, né, um modelo de trailer real da Winnebag. Só que em escalas diferentes. Este aqui é 1 para 64. Você acha na internet, aí você coloca assim, trailer Winnebag 1, 2.64, miniatura, você vai achar para comprar. E este aqui também. Só que este é uma escala de 1 para 24. Ou seja, para este trailer aqui representar um trailer de verdade, no comprimento, na altura, na largura, você precisa colocar, por exemplo, no comprimento, você precisaria colocar 64 trailersinhos desse para dar o comprimento de um trailer real. E este aqui, 24 trailers desse para dar o comprimento de um trailer real. A altura é a mesma coisa, o pneu é a mesma coisa, quer dizer, eles estão na escala de 1 para 24, 1 para 64. Porém, isso não acontece com o peso deles. E é isso que eu coloco lá naqueles modelos. Essa é uma das questões que a gente coloca naqueles modelos. Essa é a diferença. Então, assim, para vocês terem uma ideia, eu até anotei aqui. Cuidado para não... Eu já fiz os cálculos, né? Então, por exemplo, este aqui de 1,64... Para ele representar... Qual é o peso desse trailer de verdade, né? O peso do Winneberg, desse modelo de verdade, é 1.270 quilos. É o que ele pesa. Uma Nissan Frontier, por volta de 2.000 quilos, 2.100 quilos. Não, vou deixar para 2.000, só para vocês entenderem. Então, se esse trailer aqui fosse representar desse tamanho um trailer de verdade num modelo, ele precisaria pesar 1,64 avos do peso dele, que é 1.270 quilos. Se você dividir 1.270 quilos por 64, você vai ter 20 quilos. Então, esse trailer, para ser um modelo, ele precisaria ter 20 quilos. E eu pesei, né? Ele pesa 100 gramas. Este aqui, você divide 1.270 por 24 para você ter o peso, ele deveria pesar 53 quilos. Gente, 53 quilos é mais do que um saco de cimento. Então, esse trailerzinho numa simulação precisaria pesar mais do que um saco de cimento. Uma que é uma manete na mesma proporção, 1 para 24, ela deveria pesar 2 mil quilos dividido por 24, que dá 83.3 quilos. Então, se eu tivesse aqui 53 quilos mais 83 quilos num carrinho desse tamanho, e num trailerzinho desse tamanho, eu pergunto a você, que pezinhos eu teria que colocar para desestabilizar esse conjunto? então, vocês percebem que não é simplesmente porque existe os negocinhos são da forma de um trailer e da forma de um automóvel que eles podem ser usados para representar a realidade. Então, imagina aqueles pesinhos, né? Eu colocando nesse trailer, só que esse trailer pesando 53 quilos sendo puxados por uma... Notem, sendo puxados, porque a gente já vai voltar nos outros detalhes daquela simulação mal feita, por uma caminhonete de 80 quilos, né? 83 quilos. Então, quando eu mostrei os videozinhos lá para o professor Marcos, a primeira coisa que ele falou assim, é, mas esse carro aí não tem freio, né? Porque um carro de verdade tem freio. E aí a segunda coisa que ele falou foi, eu não consigo imaginar que evento real corresponda ao tapa que o cara dá para desestabilizar isso. Quer dizer, vento não é, sabe, não tem como. Então, é assim, é muito irreal para representar a realidade. É uma circunstância muito provocada com pesos errados, com tapa que o cara dá, não tem freio, não tem alguém dirigindo e tendo a reação. Quanto mais se você falar de trailers mais modernos que tem freio elétrico, se você aciona o freio do carro, vai acionar o freio também. O deslocamento, até esse modelo, não está no centro, está vendo? Não está no centro, ele está mais para trás, que isso já se comprovou, a engenharia já se comprovou que ajuda em muito o equilíbrio, então, assim, não tem como aquele modelo representar a realidade de verdade. Então, vamos ver como seria na vida real um acidente desse tipo. Eu pesquisei na internet e achei um evento, gostou, mas achei para vocês um evento que correspondia, até vou mandar para o professor qual seria esse evento do tapão levado atrás. e é uma circunstância muito específica, mesmo assim, olha o que acontece, observe. Bom, vocês viram em que pese a adrenalina da mulher terminando o vídeo com Oh My Fucking God, vocês viram que na vida real, é muito diferente do que é apresentado lá. Então, assim, os modelos, isso é que eu acho mais interessante disso tudo, os modelos, eles podem ou não representar, mas é preciso a gente prestar muita atenção em como eles estão representando essa realidade, né? Eles viram que ali o cara levou aquele tapão por trás, tinha um eixo só, embora fosse um J, porque tem o eixo deslocado para trás, mas a reação do motorista, o freio, e apesar de tudo, quem se trepou? Foi o carro que bateu, né? O trailer continuou lá. Então, é isso, não teve nada a ver com o deslocamento de peso lá dentro, com a distribuição de peso, foi uma circunstância e na realidade foi essa aí. Compare essa realidade com os modelos que a gente está discutindo. Então, uma outra coisa interessante é a seguinte, quando você puxa um carro, desculpe, quando você puxa um trailer com um carro, na verdade, você está fazendo esse movimento, essas forças envolvidas, elas têm um efeito de tração, um efeito de, enfim, físico, vários, né? deles, aliás, e ele está sendo, o pneu está sofrendo um atrito no asfalto. Ali, você não tem asfalto, o carro não está puxando nada, o solo é que está se movendo lá numa esteira que é de silicone e de alguma outra coisa, então, isso também não tem como representar. Então, todo esse conjunto de, vamos dizer, de aparências que quando você analisa de uma por uma, eles te mostram que isso está muito distante da realidade. Então, você fala assim, ah, Ricardo, mas como eu já falei no começo desse vídeo, né? Ah, então, quer dizer que já falei no outro. Ah, quer dizer que não, não é que é, não exista o efeito de pêndulo, até tem outros vídeos de acidentes de carro, mas são outras circunstâncias, né? Eu imagino, eu não sei, não consegui fazer os cálculos, o professor lá também não é especialidade dele, precisaria falar com um físico mesmo que soubesse esses cálculos dinâmicos, mas eu imagino o seguinte, todo trailer tem uma capacidade de carga máxima e talvez se você pegasse essa capacidade de carga máxima do trailer e jogasse ela toda num ponto, né? Talvez aí, talvez, mesmo assim, eu duvido que ele causasse aquilo, você cause um certo desequilíbrio. Mas quem já dirigiu, já puxou o trailer, sabe que é um menor desequilíbrio, a primeira coisa que você vai fazer é tirar o pé, né? Então, não tem um bandido gigante dando um tapão atrás, né? Em todo caso, em todo caso, né? Eu acho que talvez um trailer mais antigo que tem o eixo no meio, que ele tem uma capacidade de carga muito pequena, que ele esteja completamente lotado e todo desestruturado, ele foi refeito, conjunto já está desequilibrado por algum motivo, ele já não está, a suspensão é antiga, ele está sendo puxado com altura diferente, entendeu? Ele já, aí, juntando esse monte de ações, talvez, de ações das circunstâncias, talvez, esse desequilíbrio possa se fazer presente de alguma maneira, né? Mas, enfim, não dá para dizer que esse modelo representa a realidade, a única coisa que se pode inferir é que com aqueles modelos é que um peso deslocado interfere no equilíbrio. Agora, quanto seria esse peso e quanto seria esse desequilíbrio? Me parece óbvio que não é daquela circunstância, né? Como eu falei, o modelo precisaria ter um trailer desse aqui de 53 quilos e uma caminhonete de 83 quilos, lembrando, 50 quilos é um saco de cimento concentrado nesse negócio pequenininho aqui, né? Ou 20 quilos aqui, nesse que é minúsculo. Então, assim, é muita desproporcionalidade do modelo em relação à realidade, somado aos outros itens todos, tá bom? Teve um amigo aí que perguntou, um seguidor da gente que perguntou para a gente fazer um vídeo abordando essas questões do pêndulo e assim, cara, vou falar para você com muita sinceridade, são muitas questões de física, eu fiquei curioso, estou começando a dar uma lida, se eu aprender alguma coisa que eu consiga explicar, eu volto a fazer um vídeo, senão a gente vai ficar aí na dúvida até que algum abnegado professor de física ou a gente ache algum outro vídeo já pronto na internet que fale sobre essa questão aí do desequilíbrio em relação ao pêndulo e as forças envolvidas para que a gente possa ter uma possibilidade de fazer algum cálculo. Tá bom? Então essa foi a nossa autorresposta ao primeiro vídeo lá, conselho você a assistir se não assistiu, já deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!